Mas aí o que foi bacana é que nós começamos a fazer o programa, quando virou o Vrum, que até continuamos a fazer o programa, da mesma maneira que a gente fazia o AutoPapo. E foi muito gozado, porque o AutoSport era o nosso grande rival. Já tinha seis anos no ar, pelo menos. Já tinha seis anos no ar, coisa e tal, e todo mundo acreditava no AutoSport. De repente, os caras começaram a ver que a gente fazia um teste do carro e a gente fazia jornalismo. A gente fazia jornalismo, ou seja, poxa, esse copo é legal, é bacana, a pintura, coisa e tal. Mas lá dentro não cabe tanta coisa, né? Por quê? Podia falar. Podia estar lá, né? Então, o pessoal começou a perceber que o programa AutoSport era um programa comercial. Infomercial. É, infomercial. Ou seja, quando tinha um teste de carro, era porque a montadora tinha pago para fazer aquele teste. O cara não vai falar mal, né? Lógico. Ao contrário dos dois malucos do Boris e do Emílio, que a gente falava mal dos produtos do patrocinador. Tanto que teve e foi gozado. Outro dia a gente falava, desculpa aí, não sabia. Não, não, a gente fazia jornalismo, não importa. Tanto que teve um colunista, não lembro quem, da Folha, que falou que o nosso programa não ia durar muito. Ah, é? Eu não sabia disso, não. É, ué, por quê? Porque a gente falava mal do produto do patrocinador. Que nós éramos dois malucos, né? Que era o nosso objetivo, né? Quer dizer, era a nossa filosofia, fazer jornalismo. Informar o telespectador, né? Quer dizer, mostrar para ele. Mas foi isso que fez vocês virarem referência. Pois é, a gente acabou virando referência por causa disso. E depois de tanto tempo fazendo isso, como é que vira a chave? É duro, né? É. Você fala assim, meu, vou fazer uma apresentação aqui. Tá paga. E eu falo para mim, eu falo, meu, posso falar? Vamos pensar num outro negócio aí. Posso chamar uns donos do carro para falar? Isso daí foi uma coisa muito complicada, João. Quando a gente começou a fazer internet, porque o povo falou assim, não, mas como é que... Não, não pode ter patrocinador. Aí a gente falou assim, mas a gente tem conta para pagar. É, foda. E aí? E tem gente que não entende isso. Então assim, beleza, você está numa TV, você tem outros patrocínios. Parece que na TV as pessoas aceitam, né? E na internet não. Só que você fala, cara, não tem um salário. Não tem um salário. Não ganha o salário da TV, do jornal, não sei o quê. Eu tenho que pagar a conta. Isso aí. E aí? Aí é encontrar estratégia fora das marcas, ou fazer ações diferentes. Não pode construir no conteúdo. Para a gente é sagrado o teste, por exemplo. E o que o Vum fez foi do cacete, porque é o que eu estou te falando. Tinha teste de carro. Exatamente, tinha teste. Mas aí, por exemplo, no canal, o teste é sagrado. Não existe patrocínio no teste. Não tem. Entendeu? Porque você tem que criar essas coisas. Ainda que tenha, vai ser de pneu. Vai ser no store, vai ser, sei lá. Mas a gente teve que criar essas estratégias, porque é uma coisa complicada isso daí. Como é que fala mal do patrocinador? Mas no Vum, e aí no Vum, assim, receita nacional. Sim. Vocês faziam os testemuniais lá no meio, né? Eu lembro. E as marcas, como é que encaravam isso? Elas ajudavam um pouquinho e falavam, faz livre aí, eu só quero aparecer como um logo no começo ou no fim? Eles não... No meio da grade? Não tinha nenhuma orientação. Quer dizer, o nosso trabalho era realmente independente do comercial. Era tipo assim, você quer aparecer num programa nacional bom pra caramba? Tu vai aparecer, eu vou falar mal ou bem de você, depende do teu produto. Se o teu produto tem defeito, eu vou dizer quais os defeitos, né? Porque ele quer saber. Sim, sim. Quer dizer, ele que é o meu... Minha fonte principal.